Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vim trazer mais um tutorial de maquiagem pra vocês e o tutorial de hoje é um delineado para pálpebra caída e gordinha. Eu começo aplicando primer no meu rosto. Esse primer é da Shein e até então eu tô gostando bastante dele. Eu aplico basicamente por todo o rosto. Ele tem uma textura de creme, ele não parece de fato um primer. E, enfim, tô gostando bastante dele e o preço dele é super ok, tá? Todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo têm um valor super acessível. Não são produtos caros. A minha pele já estava limpa e hidratada, tá? Pra eu poder começar essa maquiagem. Por isso que eu já comecei direto com primer. Depois eu venho com esse baby cream da L'Oreal. A minha cor é a Clara. E eu gosto muito desse baby cream porque ele tem uma cobertura muito boa. Ele equilibra o tom da minha pele e me deixa assim, como é que eu posso dizer, mais amarelada. Que é o que eu de fato sou. Então eu aplico por todo o meu rosto, concentrando bem na área das olheiras. Porque depois eu não vou pesar com corretivo. Então eu precisava que cobrisse bem as minhas olheiras sem ter excesso de produto. Então, olha isso, gente. Olha que cobertura maravilhosa. Olha que pele bonita que ele deixa. Ele cobre na medida certa. Deixa meu rostinho amareladinho, que é realmente do jeito que eu sou. Eu gosto muito da cobertura dele e é o que eu uso todos os dias. Pra minha maquiagem, assim, do dia a dia. Depois eu venho com o meu corretivo da vida, que é o da Natura Aquarela. Gosto muito desse corretivo. A minha cor é a Claro 20 ou Claro 2.0. Eu amo esse corretivo demais. Ele tem uma cobertura muito boa. E eu apliquei pouca quantidade dessa vez. Eu apliquei nesses dois pontos que eu mostrei pra vocês. E vim espalhando com essa esponjinha da Mari Saad. A esponjinha estava úmida. E eu dou batidinhas. Eu deposito o corretivo ao invés de arrastar. Aplico nessa região aí que eu tô mostrando pra vocês. Com muita paciência. Já dá pra ver que ele deu um iluminado no meu rosto. E a cobertura, o resto de cobertura que eu precisava, né? Olha só, com muita paciência, eu venho espalhando, gente. Com batidinhas bem levinhas. Não precisa de agressividade, tá? E depois com o resto, assim, depois de eu ter esperado todo o corretivo. Só com o restinho mesmo que tá na esponjinha. Eu venho e eu aplico no meu nariz. Eu tenho essa leve impressão de que afino meu nariz passar corretivo nele. Não sei se é porque eu tiro vermelhidão, né? Enfim, não sei o porquê, se é coisa da minha cabeça. Mas eu gosto bastante, ó. Aplicando aí junto com vocês. E a pele já tá linda, gente. Depois eu venho com um pó. Eu uso esse pó, que é o pó da Ruby Rose. Pó banana. Fios, eu acho que é fios que falam. Esse pó é muito baratinho, gente. Ele é muito bom. Ele custa em torno de 15, 20 reais. Depende da região. Mas, assim, maravilhoso. Então eu venho depositando ele com esse pincel a língua de gato. E, gente, olha esse pincel. Na verdade, olha todos os pincéis que eu usei nesse vídeo. Eles são maravilhosos. E eu tinha ganhado esse kit de pincel da Shen há muito tempo atrás. E eu nunca tive coragem de usar. Eu usei pela primeira vez nesse vídeo. E olha a maciez desse pincel, gente. Nossa Senhora, perfeito. 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 Eu tava com dó de usar porque eu achei eles, assim, extremamente bonitos. Mas tomei coragem. Tô usando. O próximo passo é trazer as sombras novamente pro rosto. Eu venho com esse trio. Que, na verdade, não é um bronzer. É um blush da boca rosa. Mas eu gosto de usar como bronzer. Porque eu não gosto de tons frios no meu rosto. Então, eu nunca faço contorno. Eu sempre dou uma bronzeada nele. Então, eu venho com essa paletinha de blush. Que é do tom que eu realmente gosto. Pra mim, fica na medida. E depois eu venho com esse blush mais rosadinho. Que, aliás, em um vídeo aqui no canal comentaram que ele tá disponível na Shopee. É um blush que eu comprei há muito tempo atrás. E eu não encontrava mais pra vender. E comentaram no meu vídeo falando que ele estava disponível na Shopee. É um blush rosadinho. Que traz essa luz pro rosto. Ele tem uma leve cintilância. Então, normalmente, eu não uso iluminador quando eu tô com ele. Principalmente pro dia a dia. Eu prefiro não usar. Depois eu venho com essa minha paletinha. Na verdade, é um trio pra sobrancelhas. Da Max Donas. A cor que eu uso é a 01. E eu amo. Porque fica exatamente do tom do meu cabelo, gente. Então, deixa a sobrancelha preenchida. Não deixa pesada. E é exatamente da cor do meu cabelo. Eu amo. Depois eu dou uma penteadinha. E vamos para o olho. Que não tem segredo, gente. O delineador que eu vou usar... Ah, não, gente. Apressando os passos. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser neutralizar essa pálpebra. Porque minha pálpebra tem muita veinha. Se você quiser pular esse passo, você pode pular. Mas eu preferi deixar o meu olho limpo. Sabe? Então, eu passei um corretivo, passei um pozinho. Pra deixar sem manchinha nenhuma. E destacar bem o delineado. Então, eu venho com o mesmo corretivo que eu usei na minha pele. Com a mesma esponjinha. Também da Marissa Ad. Selo com pó também. Ou com banana. Faço basicamente a mesma coisa. E aí, sim. Eu venho com um delineador. O delineador que eu uso é esse meu pretinho básico. Da Jasmine. É um delineador baratinho. Bom. Muito preto. E que não sai por nada, gente. Pra tirar é realmente só esfregando. Então, vale muito a pena. E a primeira coisa. Eu começo sempre pelo rabinho meu delineado. Porque se dá errado aí... Já deu errado tudo, entendeu? Então, eu prefiro começar já correndo risco. Começo com o rabinho do delineado. E eu faço dessa forma aí. E tá o segredo. Quando você for puxar, de fato, o delineado pra fazer... Ah, gente. Eu sou péssima explicando. Mas aí. Você faz com o olho olhando pra frente. Quando você tem a pálpebra gordinha. E você faz o delineado puxando o olho. Quando você tira o dedo. O delineado fica um pouco estranho. Então, se você tem a pálpebra caída ou gordinha. Faz dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Que é pegar um espelho. Colocar ele na sua frente. E não esticar o olho. Nem abaixar ele. Pra poder fazer o delineado. Faz o delineado olhando reto. Sem segredo nenhum. Vocês vão ver que vai ficar estranho. Mas a gente vai resolver isso. E aí vai fazendo com toda a paciência do mundo. Olha só. Eu tenho muito medo de fazer delineado, gente. Porque na maioria das vezes eu sempre erro. Mesmo fazendo quase todos os dias. E fica assim. Tá vendo que ele fica um degrauzão pra baixo? A gente vai solucionar isso. E assim eu acho que já fica lindo. Eu saio às vezes com o delineado assim. Não vejo problema nenhum. Mas se você não gosta, eu vou te dar a solução agora. Então, eu fiz no outro lado. É importante. Quando você vem com a sombra. O delineado já tem que tá seco. Então é importante esperar. Agora eu venho com essa paleta da Boca Rosa. E uso essa sombra preta. Pra poder fazer isso. Você precisa de um pincel bem pequenininho. Bem fofinho. Ao mesmo tempo durinho. Pra você não espalhar muito o preto no seu olho. É só pra realmente dar uma esfumada no delineado. Então eu venho com a sombra preta. Deposito muito bem. E depois eu só esfumo. Não tem segredo. E gente, uma coisa que vocês estão comentando muito nos meus vídeos. Pra quem não sabe, eu uso minoxidil no meu cabelo. E eu nunca tive tanto cabelo na minha vida. E sou muito grata ao minoxidil. E adeus por essa oportunidade de ter tanto cabelo. Só que vocês ficam comentando muito. Sobre os meus cabelinhos na testa. E gente, eu não vou tirar só porque vocês querem. É algo que não me incomoda. Entendeu? É algo que eu não acho feio. É algo que... Assim... É zero obstáculo, sabe? Não tem nada. Nada. Eles só existem ali na minha testa. Não me incomodam em nada. Então eu não vou tirar, tá? Se você não gosta, você tira da sua testa. Deixa eu com os meus aqui. Então, parem de comentar. Porque toda vez eu apago, tá? Porque eu acho muito sem noção. Aí eu vim agora com a outro triozinha que eu usei na sobrancelha. Eu vim com a sombrinha do meio. Pra poder fazer um degradê. Então eu venho esfumando sombra marrom. Pra ficar bem assim. Como é que eu posso dizer? Parecendo que tá sumindo o delineado, sabe? Eu acho que fica lindo, gente. É uma dica, um truque. Muito fácil de se fazer. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer. Comenta aí embaixo se você já conhecia esse truque. E o olho ficou assim. Pra finalizar, eu passo o Corvex. Eu gosto muito de curvar os meus cílios porque eles são muito grandes. Só que eles são retos. Então eu gosto de curvar pra ficar assim, bem cheio, bem longo, bem bonito. E gosto muito dessa máscara de cílios, meu volumão da Boca Rosa. Ela vem no ponto ideal pra uso, sabe? Ela não vem rala nem dura. Ela vem perfeita pra você usar. Então eu venho aplicando com muita paciência. Vocês estão vendo que eu penteio os cílios com a máscara, né? Eu tenho muita paciência pra passar. E eu sempre só uso máscara. Eu nunca uso os cílios postiços. Por quê? Eu acho muito difícil encontrar um cílios postiços que valorize o meu olho. Que seja pequeno, discreto. Eu acho muito difícil comprar cílios postiços. Então eu sempre aplico só a máscara. Vim finalizando, tirando o excesso de pó do meu rosto com o pincel. E a maquiagem é essa, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Se você for fazer esse truque, me marca lá no Instagram. Olha o arroba aí em cima. E é o mesmo do TikTok. E o arroba da minha loja também lá no Instagram. Deixa o like pra me ajudar. E um beijão. 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 Obrigado.